As igrejas e laranjeiras também estão preparadas para as celebrações da Semana Santa, as procissões do fogaréu e do Senhor Morto. As imagens cobertas na igreja representam a antecipação do luto pela morte de Cristo. É uma preparação, onde a gente prepara interiormente o nosso coração, até mesmo o nosso dia, muda toda a rotina, porque a gente está naquela espera do grande dia, a Páscoa, a ressurreição, o grito, quando a gente fala o grito do Aleluia, que é tão esperado no próximo sábado santo. Então, toda a igreja se reveste sim, podemos dizer, de um luto, de uma espera, de uma preparação para a Páscoa. A tradição católica também preza pelos sacrifícios, que são intensificados nos dias que antecedem a morte e ressurreição de Jesus. Sacrifícios, penitências, a gente interioriza, deixa alguns hábitos de costume como um sinal de penitência, assim, em reparação aos nossos erros. E também, de uma forma assim, agradecendo a Deus tudo isso que Ele passou, todo momento de dor, de morte, até o Calvário. Essa prova de amor que Jesus teve por nós morrendo na cruz, a gente revive todo esse momento durante essa Semana Santa. Missas seguidas de procissões marcam a celebração da Páscoa, cada uma com o significado e a lembrança do sacrifício durante os dias de Cristo na Terra. As procissões retratam o passo a passo de Cristo até a morte. A do fogaréu é uma das mais conhecidas e mantidas no Estado. O ritual mistura religião, folclore, com homens vestidos de branco e encapuzados, com tochas acesas. A procissão retrata a perseguição dos soldados e a prisão de Cristo. Aqui em Laranjeiras, a procissão considerada mais importante é a do Senhor Morto, que acontece sempre na Sexta-feira Santa. É uma procissão muito antiga que se confunde até com a criação da paróquia. Essa aqui tem mais de 300 anos e é considerada a primeira no mundo dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Na sexta-feira temos a procissão do Senhor Morto. É a procissão que se inicia com o quadro do descimento da cruz, que é realizado logo após a celebração litúrgica da Sexta-feira Santa, que se inicia às três horas da tarde, por volta das quatro e meia às cinco horas da tarde. Tem o descimento da cruz, a cerimônia que retrata o momento em que Cristo é destino da cruz e entregue a sua mãe. E em seguida sai a chamada procissão do enterro, com a imagem do Senhor Morto sendo conduzido no esquife. Acompanhe essa procissão a banda de música executando marchas fúnebres de compositores locais. Glautson tem apenas 19 anos. Desde criança segue a tradição da Semana Santa. Mas foi de uns tempos para cá que os sacrifícios e a devoção passaram a fazer sentido para o jovem. Eu me senti na necessidade de buscar Deus, né? De buscar a igreja, porque eu me sentia certo vazio dentro de mim, uma certa falta de uma fé verdadeira, um Deus que me ama, um Deus que cuida de mim. E depois, com o passar dos anos, eu comecei a vir para as missas, comecei a entender o mistério da Semana Santa, comecei a entender verdadeiramente devoção, né? E uma igreja linda demais, né gente?